E tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Bom, tamo aqui no Oasis de Kurkur, tem um exército inimigo aqui, bem fraco a propósito. Galera, se o microfone deu umas pipocadas é porque ele já tá no fim da vida, tá? Mas não liguemos para isso. Vamos lá, vamos construir aqui no norte da Núbia um templo pra Sete ou pra Amon. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou construir pra... Eu vou construir pra Sete. Já tem dois diamões sendo feitos, já tem um diamão sendo feito, vamos fazer pra Sete. Você faz aqui também um negócio de vigia. Pronto. No episódio passado a gente matou nosso irmãozinho, o Sete. Ele já não mais, eu ganhei a coroa dele. Vamos desacreditar... Peraí, quem é que tá desacreditando quem? Desacreditando a Tauzret? Pronto, desacredita ela. Nós estamos em guerra ainda contra o Sete. Ele tem um território... Quer dizer, os Nubit... Nubit aqui em cima. O Sete lá em cima. Tem uns caras aqui do lado. Nós temos bastante inimigos pra nos preocupar aqui. Não dá pra recrutar nada que preste no momento. Eu vou ter que ficar com isso aqui que eu tenho... Até eu poder recrutar unidades novas em outra província. Provavelmente a região de... A região de Buen. Que é onde eu vou tá dando upgrade aqui. E pegando os melhores arqueiros do jogo, né? A propósito... Comentem, curtam... Subscribe... And like the video. Eu soube que se você falar em inglês... O YouTube brilha a barrinha lá embaixo. Então eu vou falar de novo. Subscribe... And like the video. Vou falar sem... Vou tentar lembrar disso. Eu nunca vou lembrar dessa merda. Vamos lá. Vamos passar o turno porque todo mundo já andou aqui. Não tem mais o que fazer aqui. Deixar todas as províncias com a felicidade alta. Talvez seja possível. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é possível. Vamos ver. Vamos aumentar aqui a felicidade dos lugares aqui. Eu acho que dá pra fazer isso. Ouro. Aqui tem... Aqui tá bom. Tá subindo aqui. Aqui o bagulho vai ser difícil. Por causa do... Do deserto que é longe da gente. Bom, vamos passar. Eu queria tomar oásis em um turno só. Eu acho que eu tenho condições de tomar. Não vou negociar a ação na corte. Porque eu sou o rico. Será que eu consigo lutar com esses caras aqui? Vamos ver. Ih, eu consigo. Vamos... Vamos meter umas escadas aqui. Eu não sei se eles lutam com a gente no campo de batalha. Ou eles vão ficar lá dentro. Mas eu acho que eu consigo peitar esses malucos aqui. E se eu fizesse... Vamos fazer torre de cerco, né? Pra proteger a gente das flechadas. O oásis será meu em dois turnos. Ações na corte. Ações na corte. Desfalcados a acreditar. Vamos fofocar aqui que eu quero as unidades de elite desse cara aqui. Já dá pra fazer melhoria aqui. Aqui tá nível 1, né? Vamos melhorar Kerma. Ou melhor aqui o negócio de arqueiro. Vamos botar isso aqui em nível máximo. Pra poder ter os melhores arqueiros do jogo. Ruler of Kush. Eu acho que eu tenho que tomar essas regiões aqui, né? Essa região... Deixa eu ver onde é que eu tenho que construir... O templo mortuário. É aqui nesse lado aqui. Beleza. Eu acho que basta tomar o templo mortuário pra mim, né? Agora que o... O set tá morto. Eu acho que eu posso só tomar o templo pra mim. Ih, maluco. Criou o segundo exército aqui, o cara. Vamos lá, devagar. Cara, o Egito é bonito demais, né, galera? Olha esse rio Nilo. O Egito é muito bonito, cara. Olha os hipopótamo. Caju e castanha. Bebendo água. Eu acho que todo o dinheiro que eles tinham foi gasto no Egito. Pra deixar o Egito bonitão. Eu acho que eu vou vir direto pra cá. Nubich. Depois eu vou pra cidade do Set. Porque se eu tentar ir pro outro lado, pensando bem aqui... Eu vou ficar perdidão. O oásis não tem... Ele tem uma guarnição forte aí. Olha isso aqui. Arqueiro composto Libo. Meu amigo. 190 de alcance. Combatente do deserto. Aí é complicado. Vamos para o seguinte. Vamos voltar pra cá. Vamos fazer uma emboscada aqui. Talvez eu consiga emboscar esse cara aqui. E aqui eu vou fazer... Comida. Vamos agora... Eu tenho muita pedra, né? Mas por que eu não consigo construir muita coisa aqui? Mão de obra, né? Aqui tem quatro de mão de obra. Por que não dá pra fazer mais nada? Vou construir tudo com ouro aqui, vai. Pronto. Caramba. Liberamos um espaço adicional aqui. O que dá pra fazer aqui? Grande depósito de cobre. Ah, isso aqui seria interessante. Mas eu não tenho nada aqui. Ah! A facção! Caramba! Eu vou fazer esse grande depósito de cobre. Perfeito! Deixa eu ver esses outros lugares aqui, ó. Vamos... Constrói aqui na hora. Constrói aqui na hora. Vamos ver o que dá pra fazer agora. Constrói agora na hora. Ah, isso aqui não precisa não. Eu não vou estar voltando pra cá tão cedo. Eu não vou precisar. Aqui eu acho que eu vou precisar. Vamos lá. Constrói aqui na hora. Ganha o espaço. Dá pra fazer mais uma construção aqui que dá ouro pra gente, né? Manutenção de estruturas. Satisfação. Legitimidade. Talvez seja bom deixar uma construção dessa em todos os lugares, né? Aqui é só ouro, né? Que vale a pena. Ou talvez fosse bom deixar uma defesa aqui. Uma bastilha, né? Mas acho que não. Vamos fazer essa construção aqui de ouro. Que é essa daqui. Vai levar uns dois turnos. É melhor não ficar gastando tanto ouro assim, não. Deixa eu ver. Ou eu faço assim mesmo. Vou fazer assim mesmo. Dane-se. Deixa eu ver o outro lugar. De preferência no deserto. Aqui eu vou melhorar as cidadezinhas. Pronto. A gente tem pouca grana, mas a gente consegue gastar o ouro que a gente tem com coisa que presta aqui. Aqui não tem o que fazer. Então eu vou guardar o dinheiro. E aqui eu vou melhorar aqui. Ordem pública. Aqui eu vou melhorar aqui também. Ordem pública também. Caramba. Já dá pra dar upgrade na maioria dessas paradas aqui. Bom, vou passar o turno. Tomara que aquele cara me... Me faça uma emboscada aqui. Pra eu não ter problemas. Ah lá, eu fiquei sem dinheiro, galera. Fiquei com 500 só. Vamos lá. E vamos lá. Eu vou pro meio do mato rapidão aqui com os meus guerreiros Libus. Eu acho que eu chego mais rápido do que o meu inimigo ali no meio do mato. Minhas unidades são todas leves, tudo canelinha. Eu acho muito engraçado essas unidades canelinha, né? Ah, e os Libus são brancos, galera. Os Libus são todos brancos, né? Brancos do cabelo vermelho, pintado de vermelho. Eu acho interessante essa etnia. Eu não posso sentir que eles estão com medo já. Slade-os! Send-os até a morte! Pense-os, Martins! Eu confio-os! Vídeo ou morte! Vamos tentar pegar esses caras aqui. Eu não tenho medo de nada! Por favor! E tem um cara aqui atrás Me batendo, filho da mãe Vou tentar segurar esse cara aqui O Jade Ó, a gente atira direto aqui Vamos atirar direto aqui Agora que a gente deu o engage aqui Vamos dar o engage bonitinho aqui Vamos atirar nesse cara aqui Com o disparo direto Vamos atacar aqui A gente vai matar nossos próprios soldados aqui Mas a árvore tá protegendo a gente aqui Enquanto os caras tão dando martelar Olha na cabeça aqui Os caras tão dando martelar um no outro aqui Eu espero que vocês estão prontos O seu patético não significa nada Não é isso Deus tem medo Tá sendo difícil acertar os caras aqui, mano Olha isso É difícil acertar esses caras Eles tem uma vantagem muito grande aqui Vamos ir pra esse lado aqui Aqui a gente pegou aqui Bate aqui Beleza Beleza, botamos pra correr aqui Conseguimos botar geral pra correr aqui Conseguimos botar geral pra correr aqui Agora falta matar esses caras Olha isso Bate Bate Esses caras vão tudo morrer pra pedrada agora Os arqueiros Libus são similares ao os arqueiros Cuxitas, né Acho que eles só são mais fracos em dano de perfuração Mas eles tem bônus como combatente do deserto Que é uma parada irada Se eu puder montar um exército de Libus pra proteger minha fronteira no deserto Eu vou ficar alegre Eu ficaria feliz Felicidade Acho que não tem mais o que fazer Ganhamos aqui GG Beleza Beleza Parece que esses caras aqui Eles tem um design diferente das unidades deles Acho que são egípcios que dominaram uma região Libu, né Não são Libus de verdade Nos atacaram Somente o exército principal do nosso inimigo é forte O resto é fraco pra caramba Dá pra ganhar desse cara aqui, né Deixa eu ver como é que vai ser o mapa Nossa, dá pra ganhar fácil Salva Dá pra ganhar A gente bota pra correr os caras mais fortes E arregaça os mais fracos Vamos lá E vamos lá Engraçado que Os reforços vão chegar junto com os caras, né Vamos lutar nesse morrinho aqui, ó Vamos lutar nesse morrinho aqui com os caras 190, 39 de dano Eles são fortes, vai Os Libus são bem fortes Vamos lá Ih Ah, pensei que esses caras não tivessem habilidade de defesa Tô viajando Atira aqui Atira aqui pra matar rápido Vamos finalizar o inimigo rápido O general segura aqui o dano Ah, os arqueiros inimigos já tão tudo morrendo Já era O foda é a letalidade, galera Letalidade é um problema gravíssimo Que os soldados inimigos possuem Esses espadachinhos vão chegar aqui e vão causar um pequeno estrago na gente A gente vai ter que, né Fazer o nosso papel aqui de Asagaia Ó Ó o general inimigo aqui Vamos atirar nos inimigos aqui Nenhum dos nossos personagens morreu Ó, ó, ó O general já morreu aqui Já matamos o general inimigo Nossa, o general inimigo já era aqui, cara Botão pra correr aqui, já era Acabou Marchando Vamos recuar pra cá Atira aqui Atira aqui Já era aqui, maluco Ataca aqui junto Vem pra cá Taca a lança aqui, bonitinho Atira ali Eu acho que a gente tem condições de lutar contra esses caras aqui O problema Vamos pegar ele pelos lados aqui Beleza, tá acabando ali Não tem mais inimigo que Consiga sustentar a luta contra nossos arqueiros aqui Só tem arqueiro foda aqui, cara Nesse jogo aqui Essa campanha é a campanha dos arqueiros, né A campanha de Canaã é a campanha das carruagens A campanha do Amenmas e a campanha dos arqueiros É muito boa de jogar A propósito Beleza, acabou Agora desativa o Fire at will Só atira se o inimigo quiser vir pra cima de novo Se o inimigo vier pra cima de novo A gente atira A gente não atira mais, não Vamos meter tiro aqui De preferência no general inimigo Bate aqui agora Tem uns caras aqui Isso aqui é interessante Tem uns caras aqui Agora aqui já era, vai acabar A gente vai matar todo mundo aqui desse lado Será que esses caras aqui acertam? Hum, os caras tão fugindo pra trás aqui E se eu posicionasse meus arqueiros aqui bonitinho Ah, os caras tão voltando ali os Slingers Mas não adianta nada voltar, né Mata aqui Ó o dano, galera Ó o spread aqui Só flechada nas costas daqui Beleza, tá dando certo aqui Vem pra cá Vem pra cá Ganhamos Ganhamos Não foi bom pra você, né, meu amigo Atacar a gente Você perdeu, né, trouxa Boa, matamos os dois generais Ótimo Aê Destroçamos os libus Me dá tudo que você tem, meu amigo Escravidão Ok Os caras assumiram novas posições na corte aqui E eu tô gerando bastante bronze aqui Ahm Deixa eu ver se já dá pra auto-resolver aqui a batalha Pela cidade aqui do Oasis Ah, já dá Incontestável Ah, me dá Que é meu Ah, é pronto Dungu é nossa Acampamento de nativo Tá no máximo Vamos desfazer esse aqui Ahm Vamos fazer aqui Carruagem Acho que não Carruagem é ruim no deserto, não é? Vamos fazer arqueiros mesmo Arqueiros núbios Vamos melhorar a influência aqui Ahm Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O decreto Aquele decreto basicão aqui De Satisfação, né? Agora eu posso começar a construir coisas boas Aqui nesse lugar, né? Bom, aqui em Buen Eu vou melhorar a arquearia É o jeito Opa, peraí Não, peraí, peraí, peraí Peraí Tem cinco de mão de obra Vamos fazer logo a construção especial aqui Melhor aqui Norte da Núbia Faz o tempo de sete aqui Caramba, muito bom, cara Assassinar Desacreditar Estão querendo assassinar o cara aqui Não, não vou deixar assassinar o maluco, não Preciso dele Eu preciso dos guerreiros de elite Pelo menos um ou outro guerreiro de elite Pega isso aqui Tira em movimento Eu vou tirar Eu vou colocar Vigor poderoso Para os Kuxitas Esse cara aqui Me atacou com esse exército grande Eu sou o mestre Dois exércitos aqui Olha Não dá para atacar A cidade dele agora É meio que impossível, né Meu tempo é agora Vamos dar aquela recuada Para cá Vamos ficar longe Vamos fazer uma emboscada De novo no deserto Warrior of Nubia Warrior of Nubia Warrior of Nubia Não tem nenhuma espada Eu vou pegar a espada comum A Kopech é meio merda Eu acho o design da Kopech feio Olha Olha Nossas unidades de Libus Como elas são bonitas Espadas do deserto Libu Lanceiro Caramba Deixa eu ver Forte contra Putz Eu vou mandar embora Todo mundo aqui Eu vou recrutar Uns quatro lanceiros Aqui Eu vou fazer um exército Só de Libu Libus Vão ser só Libus Aqui Eles é quem vão defender O motivo de eu fazer um exército Só de Libus É que os Libus Tem bônus em deserto, né Então definitivamente É a melhor opção Aqui é o seguinte Aqui a gente está Meio que numa sinuca de bico, né Deixa eu pensar Eu posso ir pelo rio E já dá início A destruição desse território aqui Eu não vou ser lullado Com complacência Ok, aqui Eu posso fazer um cerco Aqui, né É foda Olha isso aqui A guarnição Da região É muito forte Aqui Só que ela está lá em cima A guarnição Dos caras Vamos vir aqui No ponto de parada Vamos começar a prejudicar O cara aqui Saquear Pilhar Fazer as paradas erradas Aqui Ah, pilha Vamos vir pra cá Vamos destruir essa torre aqui Depois vamos subir aqui E destruir o negócio do cara ali Eu vou precisar Do novo exército Pelo menos um exército Capaz de defender As regiões aqui Deixa eu ver Mian Rapa Tem que ser aqui em Rapa Vamos lá Ah, Pamuna Um general novo Vamos recrutar esse cara aqui Esse cara não é novo não Esse cara já tinha ele Há muito tempo, né Deixa eu ver Esse general já tinha ele Há muito tempo Eu acho Máscara dourada Pronto Um exército fraco É o que a gente precisa Aqui pra defender Essa província Vamos pegar uns Quatro lanceiros Desse aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que carruagem Seria uma boa Não seria? Eu vou pagar qualquer preço Para a vitória Você será agente De minha retribuição Vamos recrutar Uma carruagem aqui Agora a gente tem Uma carruagem aqui Vamos passar Não tem mais nada Para fazer Não tem nem pedra Eita A Taustret Vassalou o cara Eu posso conciliar Com ele Eu acho que eu vou Conciliar com ele Porque o território Que ele tem Eu já queria O que eu queria Eu já conquistei Não tem por que Brigar com ela Ótimo Ótimo Então aqui Já não tem mais briga Nessa região aqui 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 já não tem mais Treta entre eu E o cara Vamos vir aqui Já posso devotar Um general Para um 7 Vamos devotar Um general Pairanha Pronto General devota O 7 Ganha velocidade Letalidade De projeto Isso é bom Tem coisas na corte Para a gente fazer Aplica as mesmas coisas Eu não vou tolerar A desobediência Tense a acreditar Eu vou desaprovar Isso aqui Deixa eu ver Na região de Kauá Eu posso melhorar Essa parte aqui Eu vou melhorar Só a cidade mesmo O centro de culto Porque Qualquer outra coisa Que eu vá melhorar Aqui não vai ser Importante Vamos lá Pega aqui Esse negociar Aqui Eu vou tentar Defender O que sobrou Do território Dos caras Dos nossos Aliados Dessa região Aqui Vou tentar Vim pra cá Pra Hatch Pra tentar Pegar o maluco Ali Talvez Por aqui Seja melhor Vamos lá Eu vou Pega aqui A manutenção Pronto E vai pra cá Direto Aproveita Que o Pairanha Tem bônus Com sete E vamos embora Permuta Com napata Vamos pegar Mais comida Será que ele não aceita Ser um aliado Defensivo Ele quer a região De Kauá E ele vai me dar A região de Hesse Eu não quero A região de Hesse E eu também não vou Te dar a região De Kauá Não Você tá maluco Você tá louco Que eu vou te dar Kauá Você tá maluco Cara Você quer a capital Aqui Não Não tenho nem como Fazer ele aceitar Isso aqui Sem Sacrificar um Território meu É complicado Queria manter O Menon O Menon Aliado Mas vai ser difícil Vamos pegar Bônus Aqui Eu acho que Eu vou andar Com o exército Pequenininho Aqui Vai ser A melhor Coisa Que eu vou Fazer Quatro lanceiros Três espadachins Deixa eu ver Eu acho que eu Vou mandar embora Todo mundo Que tá aqui Já manda embora Geral Aqui Nem perde tempo Aqui Acho que cinco lanceiros Tá bom Cinco lanceiros Pra fechar Uma linha Bem grande Cinco lanceiros Três espadachins E mete arqueiro Dá pra vir Até aqui em cima Reto Pode perder vida Né A MMS Tá perdendo vida Ai 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 Perdeu pouca vida Pronto Olha isso aqui Cara Olha isso aqui Maluco Olha isso aqui Velho Olha os arqueiros Que ele tem Na guarnição Dele Você tá maluco Cara Os arqueiros Que o cara Tem guardado Só filha Da puta O que que tem Aqui pra gente Pegar aqui Arqueiros Leves Egeus Não são bons Não Não são Arqueiros Bons Não Poderiam ser melhores Aqui eu posso Recrutar unidade De nível alto Essas aqui Custão ouro Quando eu chamo Você responde Vamos recrutar Só dois arqueiros Só Acho que três arqueiros Tá bom Faça seu nome Ou morre Faça seu nome Ou morre Deixa eu ver Pronto Cinco lanceiros Três arqueiros Eu acho que Esses exércitos São bons Pra defender Essas zonas Já protegidas Porque a guarnição Não tem os melhores Arqueiros Ela até tem um Mas ela tem sempre Um melhor Um unzinho Né Vamos manter Vamos manter Do jeito que tá aqui Beleza Vamos passar De novo Olha só O Ramesses Pegou uma posição De vizir Aqui Deixa eu ver O que eu posso Fazer Ameaçar Desencorajar Chantagear Vamos acreditar A Tausret Não prejudicar Ela aqui Na trama Nosso rei O rei Foi construído Em cooperação Tanto quanto Conflicto Vitória Acirrada Sério Eu vou Auto resolver Vai Só quem vai Perder vida Sério que o Amenmes A perder vida Não faz sentido Nenhum Isso Faz algum sentido Uma coisa dessa Que o Amenmes Perca a vida Estranho não A Tausret Tá fazendo Cerco em Nubit Aí é sacanagem Eu tenho que ter Nubit Eu tenho que ter A província De Nubit Essa província Tem que ser Nossa Esse exército Dela vai apanhar Eu acho que Eu vou ter que Trigar com ela Provavelmente Eu acho que eu vou ter que brigar Com ela Eventualmente Eu não vou conseguir manter Eu não vou conseguir manter O meu A minha paz Duradoura com ela Deixa eu ver Velocidade de reposição Eu acho que velocidade de reposição É melhor do que munição Eu acho que velocidade de reposição É melhor do que isso aqui Vou tirar Pronto Cara Vamos vir aqui Pra baixo E vamos tomar Essa região aqui Meu Pera aí Olha isso aqui Galera O que? O templo mortuário Tem gente Defendendo também Nossa Que bagulho bizarro Tem gente dentro Do templo mortuário Também O templo mortuário Tem guarnição Eu não sabia Eu não tinha ideia Que isso acontecia Eu não tinha ideia Que no templo mortuário Tinha gente defendendo Tem uma série de lugares aqui Que seria bom conquistar Mas que eu acho Que eu estaria perdendo Meu tempo Indo até lá em cima Glória Beccans Vamos orar aqui Pra 7 Vamos continuar A velocidade máxima Pra cá Esse cara Não perde vida No deserto Esse cara é bom Aqui eu já peguei O bônus necessário Vamos voltar Pra cá Pega a moral Agora Com o Pamuna Não dá pra recrutar Gente boa Aqui eu saí Do território Que tinha como Recrutar gente boa Mas acho que eu vou Pegar uns agueiros Aqui Uns caçadores Núbios Aqui Ó Nosso exército Aqui ficando pronto Conquistar Vamos vir Vamos vir pra essa região Aqui Pra perto da beirada Aqui O legal é não perder vida Com esses exércitos Aqui Isso que eu acho Mais legal Pega dois machadeiros Só E pega Dois arqueiros Composto Eu acho que esse exército É um exército bom Pra começar Umas escaramuças Ali Naquela região Pequena ali Deixa eu ver Acho que eu vou mandar Embora esse corredor Puxito Aqui Ou eu mando Embora um cara Desse aqui Eu vou mandar Embora um cara Desse aqui Vou recrutar Mais um guerreiro De copeste Perfeito Agora eu tenho Dois espadachins Topzera Dá pra vassalar Alguém? Vou fazer Pacto de não agressão Deixa eu ver Deixe-nos falar Vamos ficar Vamos ficar de boa Com esse cara aqui Pra gente não Tretar com esse maluco Aqui Deixa eu ver Aliança defensiva O Menon Que é terra Cara Meu Deus Menon Por que você Fica querendo terra Cara Eu só queria Poder andar No teu território Porque é terra Vamos lá Olha só Os noobs Estão oferecendo Serem nossos vassalos Em troca de paz Hum Eu acho que eu vou aceitar E a Tausret Não vai mais poder Atacar eles agora Eu queria um vassalo Eu consegui um vassalo Mas ela ainda Continua atacando aqui Ou parou o ataque Cessou o ataque Cessou o ataque Eles estão em guerra Com o Sete Mas não estão mais Em guerra Com a Tausret Olha Dominamos aqui Cara Perfeito Galera Caramba Os caras Os caras Preferiram ser Nossos vassalos Do que Morrer Para ela É uma das primeiras Vezes que eu vejo A IA fazendo Escolhas inteligentes Tá Não é sempre Na maioria das vezes Elas fazem escolhas Bem burras Vamos pegar isso aqui Os melhores Arqueiros Do jogo Melhor aqui também Oasis De Dumbu Melhora Produção de pedra Ok E eu me curei Bastante até Obrigado aí Pela Pela vassalagem Vamos lá Mais uma fortaleza Essa daqui é fraquinha Essa daqui não precisa De Muito tempo não Em um turno Isso aqui cai Deixa eu ver In the name of duty In the name of duty I hear you are practically Não vou conseguir Ma'am You have pledged loyalty To Tron Será que Kawa é uma região Muito desenvolvida Meu nobre Eu não vou te entregar ela Eu poderia te entregar Musha Você vai querer Musha Eu acho que eu posso Entregar Eu poderia te entregar Musha Só pra ficar em paz Com você E ter uma aliança Defensiva Cara Ou poder te vassalar Será que eu consigo Vassalar ele? Pera aí Olha Dá pra vassalar ele Em troca de Musha Perfeito Perfeito Na pata Na pata Na pata Na pata Perfeito 21 pontos Todo norte Da Núbia É nosso Na pata É quase toda Falta a região De Itua Que é aquela região Quebrada ali E o meu Aliado Devia tomar pra ele Né O Menon Menon Of Itiopia Menon Of Itiopia Ele deveria tomar Aquela região Ali pra ele Né Não deveria Eu vou orar Pra Amon Porque ter bombas De dois deuses É bom Eu não sei Se eu vou ter Que brigar Com a Tausrek Mas definitivamente Ela vai ser Um empecilho No nosso caminho Acho que tá na hora De vir pra cá E começar a colonizar Essas regiões Aqui ó E tem bastante pedra Cercar o nosso inimigo Esse cara não pode Andar na areia Né Não Esse cara não anda Na areia Não vale a pena Não Esse cara não vai Prestar pra isso Não Se eu tentar Fazer isso aqui Eu vou me ferrar Vamos colonizar Essas regiões Aqui Putz Esse cara Só vai morrer Mano Esse general Aqui Tá Deixa eu fazer o seguinte Vamos tacar As unidades Dentro do forte Vamos tacar Essas unidades Dentro do forte Então Tacar Essas unidades Dentro do forte Tipo esse aqui E esquecer Elas lá dentro Deixa eu ver Buen Não Aqui não é forte Forte fica em Buen Vamos tacar Essas unidades Aqui dentro E começar a fortificar As regiões Porque mais tarde Vai ter povos do mar Descendo aqui E quebrando tudo Né É sempre assim As pessoas Doce Os caras vão vir aqui Vão começar a quebrar Nossas terras Nosso desertinho Nossas casinhas Vão quebrar Nosso reino Deixa eu ver Três espadas Cinco lanças Dois machadeiros Dois arqueiros Eu preciso de caçadores Também Caçadorzinho Vamos lá Pronto Perfeito Aqui O exército Mais poderoso Lorde vinheteiro Diria isso Beleza Próximo turno A gente destrói ali Um forte Eu não vou poder Atacar a região De Smawa Porque eu vou ter que Tomar essa região Aqui do Tempo mortuário Só tem povo Poderoso Aqui na guarnição Caramba Cara Que bizarro Eu não sabia disso Eles querem Trocar madeira Por Comida Só pra gente Ficar de boa Com eles Não Fica aí O ônus Administrativo Subiu um pouquinho Mas tá tudo bem Beleza Incontestável Aqui Canelinha Morreu Um outro passo Mais perto Do meu objetivo Um outro passo Mais perto Do meu objetivo Viceroy Of Kush Deixa eu vir pra cá Por que que eu tô perdendo vida Ao andar na areia Hã? Sem jogo Eu tô sem a parada De andar na areia Né? Vamos voltar pra cá Quanto tempo Pode ter perdido Por mais que eu esteja Andando na areia Aqui Eu preciso encher Minha vida Eu preciso Estar com a vida Cheia Cara Esse Tempo mortuário É muito Forte Eu teria Que vir pra cá Pronto Aqui eu acho Que dá pra Eu não sei se dá pra Chegar no templo mortuário Ali Eita Já tô perdendo vida Volta pra cá É Não tem como Chegar no templo mortuário Daqui não Vamos topar a vida Do personagem Pra gente poder Chegar no templo mortuário Sem perder muita vida Porque a gente Vai perder vida No caminho Não tem como Vamos lá Oásis de Dungu Eu vou ferrar O Ramesses Também Com Contagiar Você vai virar Meu amigo Vamos vir aqui Vamos começar A colonizar Essas regiões Aqui Que tem Bastante pedra Pedra e bronze Esse land É meu Deixa eu ver Ahn Seca Ahn Deixa eu ver Vamos fazer Um pilar aqui Um piroco Pra manter A legitimidade Essa região Tá na província Da Tausret Se eu tomar Dela Eu prejudico O bronze Dela E gera Instabilidade Na província Dela Com dois exércitos Aqui Eu vou poder Destruir o meu inimigo Sem problema Vamos vir aqui Eu vou juntar Um exército Esse cara Não perde vida Na areia Ah Agora sim galera Como esse cara Que não perde vida Andando na areia Esse cara Vai poder fazer O cerco Ali na parada Enquanto O Amenmas Vem pra cá E ataca a cidade No próximo turno Acho que agora É possível Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Rapaz Pronto Nove Deixa eu ver Pronto, dez Dez unidades aqui dentro Deixa eu ver Outro lugar Que é um forte aqui Pra gente poder Colocar unidades dentro Aqui em Kawa Aqui em Kawa Tem um forte também Pra gente colocar Os soldados dentro Nossa Mas não precisa Colocar os soldados Dentro de Kawa Porque tá muito longe Vamos ver o que tem aqui Já tem um pequeno exército Aqui De navegantes Vamos lá buscar eles Vamos primeiro Buscar os daqui Dessa guarnição Aqui Vamos ver o que tem Pra pegar aqui Eu queria uns arqueiros Bons Olha só Arqueiros Egeus Leves Pronto Vamos pegar esses caras Aqui E vamos buscar Os de lá Também Depois Acho que é aqui É aqui É aqui É aqui mesmo Vamos lá Devagar aqui Eu vou pela água É claro Depois Mas Por enquanto Vamos pela terra Essa missão Não será possível De ser concluída Infelizmente Mas vamos ver O que a gente faz No próximo turno Deixa eu ver Pacto de não agressão Rebeldes núbios Bronto Pacto de não agressão Com rebeldes núbios Esses caras aqui Eu já não sei Talvez eu destrua eles Deixa eu ver Quem tá ganhando A guerra civil Eu tô ganhando E atrás de mim Tá a Tausrat E o faraó Não tem nada Apóia a minha legitimidade Não tem como Não tem como Eu tenho como ceder pra ele Mas ele não tem como ceder pra mim Vamos passar Civilização em perigo Tá de sacanagem É Teve terremoto Ah não Teve terremoto Lá na puta que pariu Teve terremoto Aparentemente No Império Intita Olha que babaquice A Tausrat Tá atacando Essa cidade aqui Por que ela faria Uma coisa dessa Ela tá contra Ela tá atacando Sete Mano Eu acho que eu vou ter Que declarar guerra Contra ela Galera Vou ter que declarar Guerra contra a Tausrat Aqui Vamos lá Vou ter que fazer isso Porque eu tenho um pacto De não agressão com ela Mas ela tá atacando O território que eu Ela tá atacando Justamente o território Que era pra ser meu Ali, cara Isso é errado, velho Porra Tá que sacanagem Comigo, né Ela atacou Olha aqui, cara Tá que sacanagem Tausrat Porra É pra cair o cu da bunda, né Eu acho que eu vou trair ela, mano Não tô nem aí Tô Traição Meus vassalos Versus os teus vassalos E é isso aí A única lealdade Que vale a pena É a do ouro Ah Nojenta Ela tem um exército Até que forte Vamos acabar com esse exército Dela Bem poderoso Aqui Ah Tem umas arvorezinhas Aqui no meio Vambora, galera Vamos fightar Bem aqui Simboiras Vamos vir pra cá Olha essas carruagens Reais Como é que elas são bonitas Eu espero que essas carruagens Sejam superiores Às outras Carruagens de arqueiro Porque elas tem um dano Objetivamente roubado 66 de dano Com letalidade alta ainda Isso é o Cara Isso é o oposto de balanceado Na moral Vamos lá Espera aí Nossos arqueiros São tudo Meu amigo Eu fiz uma merda aqui Cliquei nos arqueiros Sem querer aqui Mandei os arqueiros Pra cima Sem querer, cara Vamos lá Olha os caras bateram na gente aqui Ai, bateu Mas eu acho que eu consigo fugir dele E acertar Acertar umas paradas nele Vamos chargear aqui Aqui a gente acabou com um arqueiro já Já era Beleza Nossos caras aqui já estão Tretando bonito aqui Vamos pra cima aqui Nossas carruagens bateram nas carruagens inimigos aqui Expulsei os arqueiros inimigos aqui Vamos segurar o máximo que der aqui Vamos tacar lança aqui Nesses caras do Alto Egito aqui Quem é do Alto Egito Tem uma armadura meio desverdeada, né Interessante Eu sempre achei meio feio essa cor Vamos pegar aqui com as carruagens nossas aqui Um cara aqui Beleza Botão pra correr aqui Mais ou menos, né A gente tá ganhando aqui Esses caras do Alto Egito são tão fortes quanto a guarda real, cara Impressionante Impressionante Vamos botar pra correr aqui Pronto, morreu, acabou Vamos atacar esses caras aqui Vamos correr atrás deles Atira aqui Atira aqui a lança Bonitinho Vem pra cá Acho que aqui, né Esses caras vão pra cima aqui Não tem mais o que fazer Deixa eles irem pra cima do inimigo ali Tomara que o Amen Mass não morra aqui De surpresa, né Às vezes acontece isso Vamos surfando o geral aqui Nossa Quase que esse cara virou um Nick quase sem cabeça, hein É da hora a luta dos... Dos caras da guarda real, né É bem maneiro Ó, tem uns caras vivos aqui Acho que acabou aqui Eu acho que agora acabou Eu acho que agora acabou É da hora a luta dos caras com a nossa, né Já tá na hora de começar a usar a carruagem Nessa batalha não deu pra usar do jeito certo Mas a gente usou mesmo assim Que era pra prender as do cara ali Pra ele não ter vantagem sobre a gente Vamos passar Maluco? Caramba 5% só de cura Vaza daqui Vaza daqui, seu merda Seu inferno Seu verme Eu vou continuar pegando o ponto aqui Esse cara vem pra cá Eu não consigo sair daqui Isso é engraçado Eu não consigo tirar o meu boneco daqui Caramba, olha a guarnição da cara ali Do entreposto Eu vou recuar Vamos recuar pra cá Caramba Eu ataquei ela meio que na maneira de counterar ela, né Eu não devia ter feito isso tão rápido Mas tá tudo bem Agora que foi, foi Agora já era O que foi, já foi Vamos vir aqui com os nossos guerreiros Esse cara não anda no deserto? Ih, esse cara não anda no deserto não? Deixa eu ver Ah, só ele perde vida Só o general Isso aqui é engraçado Só o general perde vida Que bom de ter Libus, né? A graça de ter soldado os Libus É que só o general perde vida Quando ele anda no deserto Porque ele não é Libu Vamos fofocar aqui com esses caras aqui Agora tem que começar a fortalecer O restante das regiões aqui Porque ela vai atacar O que tiver aberto A Tausret vai Vir aqui e vai atacar Vamos lá Constrói aqui Já tem tudo feito aqui pra Ganhar um bônus maneiro Acho que eu posso fazer só uma Uma guarnição aqui Pra melhorar isso aqui, né? Satisfação e alimento? Não é o que eu quero aqui Eu vou tá fazendo Morada das infantarias Eu vou tá fazendo arqueiro aqui, vai Fazer o que, né? Pronto Boto no nível máximo já Bom, galera Eu vou tá encerrando por aqui No próximo episódio A gente vai tá conquistando Essa região aqui Do Templo Mortuário Com esse cara aqui Ele vai tá tomando a região do sete aqui E tentando quebrar a Tausret Nesse território dela aqui Eu não vou tentar quebrar a região do oásis Porque vai ser muito difícil no momento No momento Quebrar esse oásis é complicado Eu posso até recrutar um general novo aqui E... sei lá Tacar ele Tacar ele dentro do povoado E com um monte de soldado aqui É o jeito que eu posso usar Um novo general aqui Pra defender Mian Mas não vai... Não vai vingar muito essa região aqui não Vamos lá No próximo episódio A gente vê o que a gente faz aqui Comentem aí Fui